Diz que em Brasília tá pior agora, tá todo mundo assim, se ele cai problema dele, se ele fica problema dele, eu tô preocupado é com 2018 que vem eleição aí e eu preciso me eleger a prefeito, eu preciso ter minha imunidade parlamentar, eu preciso eleger minha mulher pra prefeita, meu neto pra prefeito, não pra vereador. A preocupação dos caras é essa. Aí eu fico pedindo a Deus Todo-Poderoso que abra seu olhinho, você que eleitou, abra seu olhinho, que tá bem próximo, viu, 2018 já tá aí, os votos, os caçadores de votos já chegaram, ou você não viu nenhuma faixa no São João do Palhoção, apoio, deputado, o que foi que ele trouxe? Ele deu a banda, olha, ele deu a banda e 12 caixas de gelada, não sei se veja, e deu os fogos para o que ele ficasse olhando, treco, treco, que deputado tão bonzinho, que deputado tão bonzinho, eu vou levar um desse pra casa.